Olha, o quadro traz hoje informações sobre um assunto que ainda carrega muitas dúvidas na relação entre casais. Quando a união é considerada estável e que possibilita, por exemplo, o compartilhamento de bens. Vamos assistir a entrevista. A gente convidou hoje a doutora Laila Metzker, que é advogada, para tirar algumas dúvidas a gente sobre um assunto que é bem comum, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe, que é a união estável. Doutora, o que exatamente é a união estável? A diferença dela para um casamento mesmo civil? Bom, primeiro, para a gente poder esclarecer o que é a união estável, a gente precisa estar ciente do que a Constituição Federal fala sobre o casamento. O artigo 226 e seguintes da Constituição Federal, ele trata sobre a instituição do casamento e famílias. O que isso quer dizer? Que ele resguarda o direito do casamento e a união estável não deixa de ser uma forma de casamento. Por quê? É uma união que é pública e duradoura. Para você comprovar a união estável, ela tem que ser pública e duradoura. Bem, os julgados jurisprudenciais atualmente, ela tem evoluído nesse sentido, por quê? Porque mesmo você não bater num contrato de união estável, ele está viável, essa comprovação através de fatos, fotos e outros documentos comprobatórios, documentos de uma vida afetiva a dois, que você pode estar requerendo posteriormente em tipo de pensão por morte ou qualquer outra pensão que envolva o direito de família e o casamento. No caso do contrato, qual que é a diferença da gente fazer um contrato de união estável, ter um documento e realmente ser casado no civil? Bem, não há muita diferença nesse sentido. O casamento, ele prevê que você faça, quando você dá entrada no casamento civil, você tem o direito de escolher sua partilha de bens. Já na união estável, essa partilha é de comunhão parcial de bens. Ou seja, aqueles bens que vão ser dessa instituição, os bens a partir do início deste contrato, serão repartidos em 50% para cada convivente. E no caso da pessoa não ter esse papel, a pessoa convive junto, mas ela nunca fez nenhum tipo de documento provando isso. O que é que ela precisaria reunir, caso depois ela precise requerer uma herança ou uma pensão? O que é que ela precisa provar? Tem tempo mínimo de estar junto? Como é que funciona, doutora? Tem uma doutrinadora que ela é muito ligada sobre o direito de família e ela é uma das pioneiras doutrinadoras brasileiras que relata sobre a união estável, que é Maria Berenice Dias. Então, ela diz que para a comprovação da união estável é necessário, como eu já disse antes, que a união seja pública e duradoura. Se você convive com outras pessoas, pode ter prova testemunhal, pode ter as provas de fatos e fotos, bens que o casal possa ter adquirido no decorrer da união, também pode ser relatado em contrato, que também pode ser prova. E o tempo mínimo antes, quando a união estava para ser reconhecida aqui no direito brasileiro, ele exigiu dois anos. Hoje em dia, você pode... A jurisprudência é mais maleável nesse sentido, porque se você prova... Hoje em dia, até namorado com relacionamento sério, a pessoa com relacionamento sério, ela pode provar a união estável.